E aí galera, tudo bom? Sou eu de novo. Na primeira dica a gente começou a trabalhar a nossa ilustração trabalhando com as linhas, né? Muito simples, você viu que não tem nenhum segredo, a gente vai utilizar basicamente o pincel e a borracha, tá ok? Não vamos fugir disso. Bem, hoje a gente vai fazer algo um pouquinho mais complexo, nós vamos iniciar então a parte de pintura, tá ok? Então eu vou introduzir algumas novas ferramentas, mas você vai ver que é tudo muito simples, tudo muito tranquilo, tá ok? Vamos lá? Bem, basicamente, tá aqui o nosso personagem, ok? Que a gente fez na última aula. E qual a ideia? Bem, como um personagem, ao meu ver, eu acho bastante interessante a gente trabalhar com cores bem vivas, cores bem interessantes, tá ok? Então a princípio eu vou fugir um pouquinho da realidade com esse elefantezinho aí e enfim, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, tá? Basicamente a gente tem aqui em cima a nossa camada, né? Com a nossa lineart, tá o que a gente vai utilizar como referência. E eu vou estar utilizando uma camada que vai estar aqui por baixo, que é bem interessante. Qual a vantagem? O Photoshop, ele tem essa capacidade de trabalhar por camadas, então você pode, olha, pintar o seu personagem sem necessariamente danificar aí então as linhas, né? Isso é uma vantagem extraordinária, ok? Então basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou escolher uma cor, né? Bem aqui, seleciono a minha paleta de cores, vou botar uma cor interessante aqui, tá? Basicamente, deixa eu remover essa cor, ok? Basicamente a gente vai fazer o quê? Vou pegar meu pincel, o tamanho um pouquinho maior, tá? Ok? E vou começar pintando aí o meu... o nosso, né? O nosso elefante. Então pra essa talca você tem várias opções, você pode ir dessa forma... Entrando cada área. Você pode também utilizar, tá utilizando aqui a ferramenta laço, ok? A laço, ela serve basicamente pra você selecionar uma área, e aí com um comando, você pode estar preenchendo aquela área, aquela região, com a cor que você escolheu, ok? Então vamos lá. Vou adiantar um pouquinho aqui, eu vou fazer a seleção de todo o meu personagem, sem me preocupar muito com as linhas. Lembre-se, gente, nós estamos trabalhando com desenho, ilustração é algo que você tem que ter liberdade pra fazer, senão não fica interessante, não se prenda muito aos detalhes, ok? Tudo isso vai ser refinado mais à frente. Então vamos lá. Acabei de selecionar aqui, opa, vou faltar uma outra parte. Beleza. Então basicamente eu vou preencher todo elefante com essa cor, a cor que eu escolhi. Tá certo? Então vamos lá. Basicamente, eu selecionei uma cor que vai ser a cor predominante do elefante, ok? Então não vai ser apenas essa cor, mas eu escolhi a cor que vai ser a maioria, né? Isso é bem interessante você deixar pra cada personagem que você utiliza, você escolher realmente uma cor que vai ser predominante. Então baseado nisso, vou estar selecionando a minha outra paleta de cores, tá? Então a gente vai estar também fazendo agora um sombreamento, ok? Utilizando a própria cor. Então no caso, eu já estou utilizando esse roxo, o que eu vou fazer? Vou selecionar minha paleta de cores e vou selecionar um roxo um pouquinho mais escuro, ok? Qual a ideia? Vamos lá. Qual a ideia? Vou estar preenchendo as regiões que eu entendo como seriam as mais escuras, né? Onde a gente vai ter aí uma projeção. Um sombreamento. Então você vê que a possibilidade que o Photoshop nos dá trabalhando com camadas é muito interessante. Eu posso fazer a minha pintura livremente sem prejudicar a camada onde está, onde eu coloquei as linhas. Isso agiliza o trabalho bastante. Então eu vou fazer um pouquinho de vida aí, né? O nosso pincel tem uma vantagem muito interessante. No caso do Photoshop, você tem sempre atalhos que te adiantam muito o trabalho, tá? Então aqui você tem o pincel e apertando, fazendo o comando, no caso o alt, você tem a opção de trocar por seu conta-gotas. Isso vai adiantar muito o trabalho porque eu vou dizer o seguinte. Aqui eu tenho um tom mais claro, aqui eu tenho um tom mais escuro, né? Basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou vir copiar um tom intermediário e continuo fazendo esse sombreamento, ok? Pega aqui um tom mais escuro, pra gente fazer as regiões mais escuras. Pega um tom mais claro. Posso estar iluminando novamente, escuro. Basicamente eu troco a tonalidade com muita felicidade, com muita facilidade. Só trabalhando aí apenas a cor básica dele. Ok? Vou pegar aqui um tom um pouco mais claro. Faz uma pequena iluminação. Também se adianta bastante o processo da pintura, ok? Então, ok. Temos aí a cor principal. Agora vamos continuar um pouco. Vamos começar a fazer a pintura e os detalhes. Posso vir aqui com conta-gotas novamente. Selecionar uma cor. Selecionar uma cor para os olhos. Vamos pressionar. Vamos pressionar. Enfim, basicamente é isso. Aqui eu trabalhei só um nível simples de sombreamento. Esse trabalho pode ser repetido várias e várias vezes, até que você esteja satisfeito com aquela iluminação, com aquilo que você fez. Bem, gente, então fica aí a nossa segunda dica. Na terceira a gente vai estar falando um pouquinho sobre texturização, que eu acho bem interessante também. São alguns recursos do Photoshop de manipulação de fotografia que você pode estar usando seu favor na pintura e vai ser bem legal. Ok? Então até a próxima.